Quando eu digito 2 em uma célula e puxo para baixo, perceba que 2 não muda. 2 é uma coisa fixa. 2 é 2 para sempre, tá vendo? Só que, olha só a mudança que eu vou fazer. Ao invés de eu escrever 2 lá dentro da função, eu vou escrever igual a minha célula H7. Quando eu dou um Enter e depois eu puxo para baixo, olha só, H7 vai virar H8, vai virar H9 e vai virar H10. E assim, automaticamente, ele vai pegar as outras colunas para mim. Show de bola?